E aí pessoal, beleza? É que eu sou meu de hoje com mais uma notícia do Mundo Mobile, então desde já deixa seu like, comenta e mais sugestões de novos conteúdos e bora pro vídeo. Bom, semana passada eu trouxe um vídeo falando sobre o vazamento do Plants vs. Zumbi 3, porém ainda não tínhamos uma gameplay em si do game, apenas uma imagem que não mostrava basicamente nada. E hoje sim acaba de sair uma gameplay, essa que vocês estão vendo de fundo. Como vocês podem ver tá muito no começo ainda, o gráfico sinceramente tá bem ruim. Porém, como eu disse, tá em alfa e tem muito chão pra eles arrumarem isso. A única coisa que percebi que mudou dos jogos anteriores é a tela vertical, como eu disse que seria no outro vídeo, mas mesmo assim sendo uma coisa bem simples, imagine que irá fazer uma diferença e tanto na jogabilidade do jogo. Mas por hoje é isso, um vídeo bem rápido, só pra estar mostrando a vocês a gameplay do novo Plants vs. Zumbi. Se esse vídeo não for excluído pelo EA, deixa seu like, compartilha pra seus amigos e é isso, falou-se, fui, tamo junto. Legendas por TIAGO ANDERSON